Ata, informa os senhores parlamentares, que estão disponíveis cópias da ata da sexta reunião ordinária do grupo de trabalho. Indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Dispensa a leitura, senhor presidente. Solicitada a dispensa da leitura pelo deputado Antônio Brito, ponho em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Os senhores deputados que a aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Ordem do dia. Na reunião da semana passada, o grupo de trabalho aprovou o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente da República, a partir de 2018. Vem como a coincidência de todos os mandatos que se dariam em 2018, com a consequência de que as eleições de prefeito e vereadores em 2016 seria por dois anos para que pudesse haver essa coincidência em 2018. Surgiu uma pequena dúvida se os prefeitos eleitos em 2016 teriam direito a uma última reeleição em 2018. E, pelo que eu conversei com os colegas e com o nosso secretário aqui, é que seria assim. O prefeito, eleito em 2016, teria um mandato tampão de dois anos, mas teria o direito à reeleição em 2018. Se o mandato continuar por quatro anos, por mais quatro anos, se o mandato for modificado para cinco ou seis anos, ele entraria na nova regra. Sobre isso, não há divergência de nenhum dos presentes. Então, fica consolidado que os prefeitos eleitos em 2016 terão o direito à reeleição em 2018 pelo prazo que nós estabelecemos aqui. Então, foram os dois assuntos que nós, da nossa pauta, que nós nos desincumbimos na reunião passada. ficou na sessão anterior deliberado que nessa sessão agora nós tentaríamos votar sobre a duração do mandato. Quer dizer, com o fim da reeleição fica o questionamento. Os mandatos deverão continuar de quatro anos ou deverão ser de cinco anos ou de seis anos. Então, nós vamos submeter a duração do mandato à votação hoje aqui se tivermos quórum para deliberar. Também surgiu na sessão passada e nas anteriores sobre a data das eleições que há parlamentares que entendem que, nos quais eu me incluo, que as eleições deveriam ser feitas todas no mesmo dia de vereador a presidente da república. E há parlamentares que acham que deve ser dividida em eleições estaduais e eleições federais. Então, seria eleição de prefeito, vereador, governador, deputado estadual num dia. Deputado federal, senador, presidente da república no outro dia, no outro mês. mesmo aqueles que defendem a coincidência das eleições. E há outros que acham que todas as eleições deveriam ser todas num dia só, menos a de presidente da república que é o caso do PSDB aqui representado pelo ilustre colega Marcos Pestano. Então, outro tema que nós vamos debater hoje aqui e se possível votar seria a data das eleições. Outro assunto que ficou deliberado que nós discutiríamos e tentaríamos votar hoje seria o conceito de fidelidade partidária. Juntamente com o conceito de fidelidade partidária, o da janela da fidelidade. Se nós teríamos esse mês anterior à mudança de partido, para se mudar de partido, e também, conjugado a isso, o prazo de filiação partidária para a pessoa poder candidatar-se na eleição seguinte. se continuaríamos com um ano de antecedência ou se com seis meses. E também nós deliberaríamos sobre coligações partidárias. Esse foi o que nós deliberamos na reunião passada. Eu distribuí um folheto para os companheiros e propus que se houver tempo a gente discutir outros assuntos que estão na nossa pauta. mas só se houver tempo e se também nós tivermos quórum para deliberação. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Eu queria fazer apenas um informe à comissão. Imagino que alguns já saibam, mas essa semana o movimento pelas eleições limpas que congrega o movimento de combate à corrupção eleitoral, a UNE, a OAB, CNBB, CUT, CONTAG e outras entidades importantes nacionais esteve com o presidente da casa, com o presidente Henrique Eduardo Alves para manifestar a sua posição em relação a que haja reformas políticas já valendo para 2014. Eu sei que eu sigo para o trabalho por decisão coletiva caminho em outra direção, mas eu acho importante registrar nesse espaço que foi uma reunião muito, digamos, representativa com a presença de várias entidades nacionais e que foi feita a reivindicação ao presidente que na semana do dia 23 nós possamos ter na casa o espaço para debater, o presidente se comprometeu a levar o colégio de líderes para debater a possibilidade de votar o projeto apresentado já no protocolo desta casa que é o projeto Eleições Limpas subscrito por mais de 100 parlamentares que já apoiam o projeto No dia 19 haverá um ato em São Paulo para divulgar aos apoiadores e haverá também o início de uma coleta adicional de assinaturas já tem mais de 400 mil assinaturas no Brasil a favor desse projeto É óbvio que não é o número legal para um projeto de iniciativa popular ainda mas como já está apresentado por deputados essas assinaturas serão assinaturas de apoio ao projeto e não assinaturas para viabilizar o número regimental o número constitucional para um projeto de iniciativa popular Então eu queria manifestar que continuo na luta para que nós passamos reforma política para valer em 2014 respeitando todos os companheiros que tem outra opinião mas na minha opinião nós não podemos fazer eleição em 2014 ainda com as regras antigas e o projeto do MCCE na minha opinião atende a grande parte dos anseios populares sobre a questão da democratização e da redução do papel do poder econômico das eleições É só isso, presidente Eu queria dizer que eu creio que não teremos quórum para deliberar aqui hoje Não havendo quórum para deliberar não sei se é o caso de nós buscarmos deliberar quando tivermos quórum e debater com a presença de todos já que o PSDB não estará presente o deputado Sandro Alex também não estará presente e outros parlamentares relevantes aqui partidos importantes portanto seria apenas uma reunião de debate hoje sem deliberação caso não tenhamos quórum Só uma questão de ódio senhor presidente Pode ser necessário para uma questão de ódio deputado Na verdade eu tive uma dúvida quando recebi o comunicado do deputado Marcos Pestana e o deputado Sandro Alex na medida em que eles externaram o seu posicionamento sobre a pauta de hoje anteriormente distribuída Então não obstante não haver quórum na reunião eu acho que se for contar os que estão aqui mais manifestações por escrito formalmente a essa casa nós já teríamos votos consignados eu não sei se regimentalmente no grupo de trabalho nós teríamos condição de fazer isso ou se apenas com a presença oficial do coro presente porque na verdade o Sandro Alex posiciona e o Marcos Pestana também então são dois posicionamentos formais de voto e que eu acho que somado aos que estão aqui somaria os nove votos necessários para que a gente pudesse deliberar sobre os temas é só uma questão de ordem para saber qual é a posição de Vossa Excelência e também da assessoria do nosso grupo Bom, numa comissão formal os votos tem que ser presenciais aqui é um grupo de trabalho eu não sei como nós encarar poderíamos encarar isso aqui né o deputado eu sugiro que se aceite a solução da forma que foi proposta à medida em que isso já de fato foi aventado anteriormente eu inclusive quando viajei deixei na penúltima reunião o meu posicionamento da mesma forma que fizeram dessa vez os deputados Alex Sandro Alex Marcos Pestano então se depender do voto deles para que haja quorum pelo menos em relação às matérias que eles se posicionaram talvez não sejam todas eu acho que a gente deveria aceitar para poder avançar então eu submeto essa decisão ao plenário se nós pudermos contar aqui nós temos três membros do grupo que se manifestaram o deputado Sandro Alex o deputado Esperi de Manin e o deputado Marcos Pestana o meu receio é que isso vire é isso é isso é isso presidente eu queria manifestar é um procedente perigoso é eu acho que vire uma moda e o deputado em vez de participar dos debates das discussões mandar o seu voto por escrito bom nós já temos temos oito presentes pois é então com mais um nós podemos deliberar então a minha sugestão é que a gente continue as discussões comece as discussões e quando nós tivermos coro então a gente passaria a deliberação e ficaria constado em ata né a manifestação desses três companheiros aqui então eu vou encaminhar a palavra a cada um dos deputados para que falem sobre os temas que nós relacionamos aqui vamos começar pela duração do mandato se ele deverá ser de quatro de cinco ou de seis anos são as propostas que estão em discussão depois nós iremos para a data das eleições fidelidade partidária e coligações então peço aos deputados que queiram discutir o assunto duração do mandato que se inscrevam junto à secretaria para a gente poder passar a discussão vou passar a palavra então ao deputado Alfredo Sirquiz que quer discutir sobre a duração do mandato bem vou ser rápido eu acho que na medida em que se suprime o processo eleitoral que sempre acontece no meio dos mandatos que hoje tem quatro anos e que sem dúvida nenhuma representa um empecilho de natureza administrativa considerável todo mundo aqui que já foi do executivo que era a nível municipal estadual ou federal sabe exatamente o que representa ter no meio um ano eleitoral tudo fica mais complicado convênios não podem ser assinados a partir de uma certa data emendas parlamentares não podem ser tratadas a partir de uma certa data se instala um clima pré-eleitoral que muitas vezes é corrosivo do ponto de vista do bom relacionamento entre as prefeituras e os governos de estado e o governo federal e assim por diante de formas que eu acho que se nós aprovarmos a coincidência de nós já aprovamos sim nós parlamento brasileiro em instância final e sancionado pela presidência da república aprovar a coincidência de mandatos me parece que um mandato de quatro anos é perfeitamente plausível eu num certo momento cheguei a pensar se o quanto seria bom mas me parece que quatro anos numa realidade nova desse tipo é plausível portanto sou favorável a que continuem os quatro anos eu vou acho que seria importante eu passar a ler a manifestação dos colegas para enriquecer o debate então o deputado Marcos Pestana se posiciona da seguinte maneira sobre as coligações proporcionais ah tá, mas peraí eu teria falado sobre os outros temas não, mas ah, só sobre esse não, só sobre esse deputado eu acho que a gente deve tratar da opinião dos que estão presentes se nós não queremos se nós chegamos à conclusão que o voto por escrito não vale eu acho que a opinião por escrito também não vale porque senão uma coisa escrita às vezes ela na explanação ela pode não ser bem a gente sabe que essas coisas não são tão simples assim eu discordo porque eu acho o seguinte nós não vamos computar o voto deles mas a manifestação deles para saber o que pensa um partido como o PSDB o PP o TPS Democratas então é o seguinte sobre a duração dos mandatos Marcos Pestana coloca mandato de 5 anos o Sandro Alex 5 anos e o Esperidinho Amin 5 anos então os 3 quer dizer fim da reeleição coincidência das eleições e a partir de 18 de 2018 mandato de 5 anos então o próximo escrito deputado Antônio Brito com a palavra senhor presidente na verdade o meu partido deliberou também por mandato 5 anos com o fim da reeleição e queria mais uma vez deixar claro também que esse fim da reeleição é para cargos executivos não compreendendo os cargos legislativos que eu acho que é importante deixar consignado em ata para que a gente tenha clareza que ser presidente da época como governadores e prefeitos então o PTB tem a posição dos 5 anos para prazo de mandato próximo escrito deputada Luísa Erundina senhor presidente eu vou na linha dos que defendem mandato de 5 anos mas a minha posição é que essa duração deva se estender aos demais mandatos porque o executivo funciona deve funcionar em harmonia em equilíbrio no sentido do outro poder se dá um desencontro e a meu ver termina neutralizando os efeitos positivos da medida em relação ao prazo de mandato sem nenhuma dúvida próximo deputado Leonardo Gadelha senhor presidente o PC também deliberou nesse sentido de adotarmos o mandato de 5 anos eu expresso apenas uma dúvida no que tange ao mandato dos senadores da república em todos os países onde há o bicameralismo normalmente o mandato do senador é mais extenso do que o do parlamentar da câmara baixa isso tem uma razão de ser vê-se a câmara alta como uma instância revisora onde em tese se teria mais tempo para fazer a discussão dos temas no entanto se nós adotarmos um mandato de 5 anos eu também admito que um mandato de 10 para um senador é um tanto quanto extenso então acho que nós deveríamos nos debruçar um pouco mais sobre essa temática tentar encontrar uma solução salomônica porque efetivamente em todos os países onde há bicameralismo o mandato do senador é superior ao mandato do federal por essa razão porque se vê aquela como uma instância revisora então acho que a gente deveria debruçar um pouco mais das nossas atenções nesse tema mas o PSC deliberou por um mandato de 5 anos próximo inscrito deputado Ricardo Berzaim Presidente eu fui contra a coincidência de eleições por entender até compreendo a praticidade do ponto de vista administrativo mas por compreender que na imensa maioria dos países do mundo as eleições tem um prazo bastante pequeno entre uma e outra em alguns países inclusive renova parte do parlamento em dois anos portanto não havendo essa prazo de quatro anos entre uma eleição e outra do parlamento nacional eu acho que passar cinco anos sem eleições é cinco anos muito longe do povo para aqueles que vão ao povo só em época de eleição mas eu acho que o povo ser consultado com mais periodicidade é algo bom para a democracia eu sou contra a coincidência justamente por conta disso mas se ficarmos com coincidência de eleições em mandato de cinco anos aí serão quatro anos sem eleição com apenas no quinto ano havendo a consulta popular eu sou pelo acompanho o deputado do Cirquiz acho que o mandato de quatro anos nessa hipótese seria melhor para a democracia para termos pelo menos consulta popular a cada quatro anos alguém mais gostaria de usar a palavra deputado eu pessoalmente estendo a posição do deputado Ricardo Bezini mas meu partido a posição aos cinco anos eu também estou aqui representando o partido do PMDB e eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa que meu partido tem um número significativo de deputados e eu tenho que votar com o meu partido então na questão da reeleição PMDB foi a favor em 77% coincidência das eleições em 92% e o mandato de cinco anos em 77% 16% para o mandato de seis anos e apenas 5% dos deputados do PMDB são favoráveis ao mandato de quatro anos então não não tem saída a a nossa posição também do PMDB é que o mandato seja de cinco anos como nós não temos número ainda para deliberar nós vamos passar ao item seguinte da pauta que é a data das eleições então esclarecendo melhor há uns parlamentares que defendem que todas as eleições deveriam ocorrer na mesma data no mesmo dia e alguns que acham que embora havendo coincidência que nós já deliberamos sobre isso em dias diferentes então um mês de distância de uma eleição para outra outros 15 dias aí há divergências sobre que grupo de eleições se faria numa data que grupo de eleições se faria noutras noutra data o deputado Marcos Pestanha representando o PSDB já inclusive discutiu esse assunto comigo e informou que a posição do PSDB é todas as eleições num dia só menos a de Presidente da República acho que o Presidente da República devia ser uma data especial eleição só de Presidente do país então eu gostaria de que a gente discutisse sobre esse assunto e vamos começar aí pela inscrição deputado Alfredo Cirquiz com a palavra eu penso que nós fazermos as eleições todas em um único dia que na verdade seriam dois porque haveria o segundo turno me parece que acabaria por prejudicar o conteúdo sobretudo das eleições municipais acho que são problemáticas diferentes que estão em questão e eu sou favorável então que se faça da seguinte maneira que haja basicamente três eleições ou desculpe eleições em três datas diferentes quatro datas diferentes nós teríamos inicialmente mantendo-se que também não é bom se mexer em demasia naquilo que as pessoas já há tantos anos estão acostumadas a fazer eu acho que a transição ela tem que ter um elemento de novidade e manter algumas coisas que já estão mais ou menos consolidadas então eu acho que nós poderíamos perfeitamente ter uma rodada de eleições como temos hoje eleições para deputados estaduais federais senadores governadores e presidentes da república primeiro turno eleições para eleições gerais como hoje eleições eleições gerais como temos hoje e com o segundo turno 15 dias depois ou três semanas depois e logo a seguir com talvez um mês de diferença em relação a esse primeiro turno eleições para prefeitos e vereadores e no prazo análogo eleições para segundo turno para prefeito nas cidades que houver então seriam num período de dois meses concentrado num período de dois meses outubro e novembro digamos assim que são os dois meses em que na história do Brasil se votava e se vota nós teríamos eleições primeiro turno de eleições presidenciais governador senador deputado federal deputado estadual como existe hoje segundo turno e depois teríamos um mês depois prefeito de vereadores e depois o segundo turno ou seja no espaço de 60 dias teríamos quatro idas a urna e mais dentro dos meses que é de tradição brasileira se votar de cinco em cinco anos no caso de quatro em quatro anos essa proposta minoritária foi feita aqui de alguma forma prevalecer porque basicamente me parece que nós concentrarmos todos esses votos em um só dia acabará sendo prejudicial a dinâmica sobretudo das eleições municipais bom então esclarecendo aqui para ficar sem nenhuma dúvida para quem estiver nos ouvindo a proposta do deputado Alfredo Sirquiz é que as eleições de deputado estadual deputado federal governador senador e presidente da república se desse no mês suponhamos mês de outubro tal qual ocorre hoje com as mesmas regras de segundo turno e tudo mais e no mês seguinte houvesse a eleição solteira isolada aí de prefeito e vereadores é isso mesmo deputado Luiz Erundino senhor presidente um dos argumentos que foi esboçado no debate sobre a questão da coincidência de eleições para evitar muitas eleições era o argumento da economia diminuir gastos imagina fazer três ou quatro eleições o que isso significa de aumento de gastos eu sou contra essa unificação das eleições pelos mesmos argumentos razão da natureza política como eu consegui esboçar naquela ocasião isso de um lado acho que há uma contradição no sentido de querer economizar além dos outros argumentos que foram colocados é os custos de ter duas três eleições é um outro argumento eu não sei como vai ser a decisão a respeito da obrigatoriedade ou não do voto imagina quem já vai contrariado numa eleição ou duas eleições imagina aí três, quatro eleições isso vai de encontro inclusive a esse argumento de que a obrigatoriedade do voto termina gerando um certo descontentamento uma certa irritação um certo mal estado eleitor ter que comparecer às eleições imagina isso duas, três, quatro vezes mesmo um período de dois é muito tempo a meu ver dois meses para se ocupar de um processo complexo custoso paralisa tudo então eu sou contra certo essa distribuição das eleições em tantas vezes como se pretende fazer então vossa excelência seria a favor das eleições num só dia vou passar a palavra pela ordem aqui da relação anterior ao deputado Antônio Brito Sr. Presidente nós temos portanto eu havia inclusive levantado uma dúvida de que era necessário as pautas serem separadas mas eu acho que a argumentação que nós temos debatido leva que você tem o princípio da economicidade se você fizer duas pautas separadas como até o nosso deputado Alfonso que provocou de dois vezes diferença isso geraria praticamente não haveria um debate amplo no que eu imaginaria por pauta e você quebraria também o princípio da economicidade a meu entendimento porque dois vezes para você fazer uma pauta diferenciada a própria população talvez não absorvesse então o debate que nós tínhamos pensado no início era haver uma eleição por exemplo em maio de um ano e a outra em novembro para que a gente abrisse dois processos eleitorais diferenciados como isso eu acho que não é uma coisa razoável até pelo próprio consenso eu tenho um funcionamento já amadurecido de que é favorável seja feito no mesmo dia todas as eleições porque aí nós teríamos um debate continuado e até forçosamente todos na mesma porta por exemplo se você vai discutir uma questão de saúde o repasso fundo a fundo vem do governo federal então se você está tratando de um PSF você vai tratar do repasso federal se você vai discutir o governo da educação a mesma coisa fazer o CMEs então eu acho que poderia ser tudo do mesmo dia muito bem deputado passar a palavra ao deputado Leonardo Cadeira senhor presidente inicialmente eu gostaria de dizer que esse é um tópico sobre o qual a bancada do PSC não deliberou por omissão minha ou por esquecimento dos nossos pares não houve deliberação portanto eu vou expressar um ponto de vista pessoal nesse sentido conceitualmente eu concordo com o deputado Serquista eu acho que é interessante fazer esse diferenciamento entre as discussões são de natureza absolutamente distintas as discussões que se fazem no município nos estados e em nível federal eu apenas discordo da mecânica eu proponho que nós façamos essa aglutinação por circunstrição pela seguinte razão então faríamos a eleição municipal e estadual numa data e a eleição para os mandatos federais em outra da seguinte maneira se elegeria numa mesma data vereadores, prefeitos, deputados estaduais e governadores e numa outra deputados federais, senadores e presidente da república eu explico a razão é para que nós possamos facilitar imagina o influente que o governador eleito teria no mandato dos futuros deputados federais mas é justamente isso o objetivo é justamente esse é que a gente mostre que para a formação das coalizões para a formação das maiorias nos diversos parlamentos há que se seguir uma lógica daquela circunscrição portanto quando se elege um presidente da república é interessante que ele já tivesse uma maioria porque esse é um sentimento daquele momento da nação inteira no que diz respeito àquela linha ideológica da mesma forma no estado e da mesma forma no município acho que ao aglutinarmos esse voto no que diz respeito à circunscrição da atuação a gente está facilitando a formação da coalizão a gente está facilitando a formação da maioria no âmbito do parlamento para que a gente não vive esse problema que é crônico no Brasil de que o governo não tem a maioria por convicção ideológica essas maiorias são formadas artificialmente e se a gente aglutinar essa votação então o prefeito é eleito junto com o vereador é provável que o prefeito eleito tenha maioria na câmara de vereadores é provável não ocorrerá sempre dessa maneira mesma forma o governador provavelmente elegerá a maioria da assembleia legislativa hoje já é assim não necessariamente a gente elege o presidente da república e há uma miríade de partidos a coalizão se forma muito depois perdão sim sim a eleição é conjunto mas as discussões são muito diferenciadas é isso que o deputado Sikis diz e é o conceito com o qual eu concordo a gente tem que separar as discussões aí com relação a ordem acho que essa solução encontrada pelo deputado Sikis talvez seja mais interessante a gente inverte elege então primeiro presidente da república senadores e deputados federais e numa data posterior governadores deputados estaduais prefeitos e deputado Ricardo Berzain em 89 nós elegemos presidente da república sem nenhuma outra eleição só eleição solteira além de ter dado o que deu nós tivemos o partido do presidente a experiência parece que não foi boa não o partido da renovação nacional se não me engano PRN não tinha praticamente nem reconstrução nacional não tinha praticamente nenhum parlamentar não tinha poucos parlamentares e na eleição de 1990 elegeu muitos parlamentares em função obviamente desse magnetismo que o poder exerce sobre tanto os eleitores quanto em relação aos candidatos eu pessoalmente eu acho que esse debate vai revelando um pouco daquilo que eu entendo que é um equívoco da coincidência de eleição o ideal seria termos tempo no calendário para fazer as três eleições separadamente eleição municipal numa data a eleição estadual em outra eleição federal em outra mesmo que fosse no mesmo ano isso propiciaria uma grande dispersão de gastos e também uma grande confusão na minha opinião em termos de acúmulo de campanhas e ligação entre campanha federal, estadual e municipal então se foi aprovado se foi aprovada a coincidência de eleição com todo o prejuízo que pode haver para o debate ou municipal ou estadual ou federal melhor que se mantenha em apenas uma data até por economia para o procedimento das eleições como a questão não é simples mesmo na unificação das eleições as datas propostas são distintas eu acho que não eu como sou contra pessoalmente a coincidência de mandatos eu acho que se for para fazer coincidência de mandatos tem que ser tudo no mesmo dia apesar da complexidade que será você eleger de um vereador ao presidente da república no mesmo dia você fazendo memória de cada dois meses com intervalos de prazos pequenos eleições eu não sei como é que você vai adequar porque todos tem relação com todas as eleições o deputado federal tem relação com o presidente ou o vereador então não é simples você desconectar isso com um prazo de dois meses ou um mês por isso que eu pessoalmente defendo que o sistema fique como está até porque tem a questão dos senadores que não será de fácil solução bom eu eu vou falar aqui pelo PMDB de todas as questões que eu fiz ao PMDB que foram mais acho que mais de umas 20 questões essa foi que obteve maior concordância 92% dos PMDBistas deputados federais querem que haja coincidência das eleições e as eleições sejam realizadas num só dia e o meu raciocínio deputado Sirkis vai muito na linha do que falou o deputado Antônio Brito os temas hoje segurança saúde educação são temas de solução conjunta municipal estadual federal nem a União pode dizer que tem solução para todos os problemas de educação de saúde e segurança do país nem o município nem o estado então eu acho que é benéfico e fortaleceria muito aos partidos se as eleições ocorressem num só dia e o debate fosse realizado num dia só ou numa campanha só porque se você vai para uma campanha junto com o prefeito do seu partido com o governador do seu partido com o presidente do seu partido ou aliados você vai pregando o que aquele partido defende esse partido é a favor da reforma agrária o prefeito está de acordo o governador está de acordo o presidente da república está de acordo esse partido é a favor de trazer mais médicos do exterior o outro partido é contra todos são assuntos que você pode tratar conjuntamente num dia só e isso fortaleceria imensamente as pregações a doutrinação partidária imagine o que é hoje parlamentar se elege por um partido suponhamos PMDB o candidato dele é governador PMDB faz a pregação do partido naquela eleição estadual dois anos depois ele vai para a eleição municipal aí ele sai chega numa cidade ele apoia o candidato PMDB chega na outra cidade ele apoia o candidato Democratas chega na outra cidade ele apoia o candidato PV isso é uma salada isso traz um prejuízo tão grande do ponto de vista da imagem dos partidos do que os partidos querem do que os partidos propõem dos programas partidários e eu acho que isso é uma das grandes causas da fragilização partidária que nós temos hoje por isso é além de a economia quer dizer se nós vamos fazer uma eleição há a probabilidade que muitos defendem como eu defendo também financiamento público de campanha e além de pegar o dinheiro público gastar nas campanhas que o povo já não tem muita simpatia por isso e ao invés de nós fazermos isso num dia só uma despesa só nós fazermos vários dias ou dias diferentes e o deputado Bairro Zunino não entendiu o raciocínio bem que ele disse três eleições ou municipal uma estadual ou uma nacional por economia de gastos não eu acho que aí nós vamos comentar seria o ideal por economia eu votei pela pela unificação desculpe então a a posição do PMDB também é que as eleições havendo coincidência como o PMDB prega a coincidência das eleições que essas eleições se realizem num só dia e que a gente possa discutir todos os assuntos municipais estaduais federais numa campanha só deputado Alfredo Serquice por favor eu acho que o argumento da economicidade não faz muito sentido porque na verdade nós estamos economizando de eleição que não foi feita dois anos antes entende então na verdade claro é mais oneroso no ano que se concentra as eleições mas está se deixando de fazer eleições dois anos antes entende então não vejo está se trocando realmente uma coisa muito próxima de seis por meia dúzia de qualquer maneira eu então me inclino pela posição que foi colocada pelo deputado Leonardo Gadelha passo a adotar essa posição com a ideia de que primeiro deve-se votar para presidente da república senador e deputado federal e a seguir com o mês de diferença votar para governador deputado estadual prefeitos e vereadores tem uma notícia auspiciosa para os presentes temos coro mas vai assinar bom vencida o coro vai acabar porque eu tenho uma medida provisória às 11 horas só estou avisando vencida essa discussão nós temos agora para discutir ainda a questão da fidelidade partidária e as coligações então a gente vai botar o primeiro item em votação pronto como já está discutida a matéria vamos então acatando sugestão do deputado Antônio Brito colocar em votação é a duração do mandato deputado Miro Teixeira nós fizemos a discussão aqui se os mandatos deveriam quer dizer nós já deliberamos que haverá coincidência das eleições em 2018 que será proibido a reeleição e hoje discutimos sobre a duração do mandato se continuaríamos com o mandato de 4 anos se o mandato seria de 5 ou o mandato de 6 anos então dos presentes aqui e a manifestação por escrito do Esperi de Almin o Sandro Alex e o Marcos Pestana é de que o mandato com a coincidência das eleições e a proibição de reeleição o mandato deveria ser de 5 anos é uma matéria que teve posição divergente do Cirquis pelo PV e pelo Berzo Aino do PT a continuação dos 4 anos então vossa excelência como não discutiu a matéria se quiser discuti-la e em seguida nós faremos a votação não presidente eu penso que a matéria todas essas matérias são muito claras após tantos anos de reuniões de comissões e já antecipo o meu voto que diante da complicação do tema acho que a complicação se tornará maior se se quebrar o hábito da eleição de 4 em 4 anos será muito mais difícil então já já antecipo minha opção então vamos a votação vamos submeter inicialmente se o mandato deve continuar de 4 anos senhores deputados que concordam que os mandatos devam continuar de 4 anos permaneçam como estão então venceu quer dizer foi derrotado dessa proposta vamos a proposta seguinte os mandatos se os mandatos devem ser de 5 anos senhores deputados que o aprovam permaneçam como estão tem de 6 então de 5 anos venceu por ampla maioria acho que não precisa submeter ao de 6 anos então foi aprovado hoje que os mandatos quer dizer aprovamos 3 temas coincidência das eleições em 2018 com a eleição de prefeito em 2016 por 2 anos fim da reeleição em 2018 e a partir daí mandato de 5 anos agora para não ter nenhuma dúvida eu queria fazer uma votação separada de se os mandatos dos senadores deverão ser de 5 ou de 10 anos porque se nós coincidimos as eleições e a partir daí o mandato será de 5 anos nós temos que tomar essa deliberação que aliás essa pergunta eu fiz ao PMDB separadamente e o PMDB decidiu por ampla maioria 70 e tantos por cento de que os mandatos dos senadores também deveriam ser por 5 anos com a palavra o deputado Nilo Teixeira eu acho que entram algumas observações especialmente na questão da renovação do terço e dos terços vossa excelência deve ter feito esse cálculo de padrão de dificuldades que pode acontecer eu até não vejo essa dificuldade que aí não é o número de anos que determina e sim o número de membros de cada estado sendo 3 por estado não tem muito problema se os mandatos nós deliberássemos que o mandato de senador todos os senadores que os senadores seriam por 5 anos aí os 3 senadores seriam eleitos todos no mandato só não, não é nina não porque renova 100% por exemplo renova 100% se nós votarmos essa regra vai renovar não essa é a questão eu voto os 5 anos ou 10 ou 15 ou 3 agora a questão da renovação de um terço e dois terços assegura muito na representação do estado a continuidade do trabalho se houver uma renovação absoluta por absurdo haverá um grande prejuízo para o país no geral mas se nós concordarmos que os mandatos dos senadores serão de 5 anos não tem outra fórmula serão de ser eleitos todos num dia só poderiam adotar a regra americana de dois senadores para o estado que resolve esse problema são dois só também pode vamos reduzir essa quantidade de senadores nós estamos precisando de representação da federação e chamar a sexta frota chamar a sexta frota para aprová-la no senado com todo o respeito aqui em torno de brincadeira nós estamos precisando de ideias para facilitar não é para complicar não mas seria uma boa economia para o país bom nós votamos que os mandatos a partir de 2018 serão de 5 anos então nós vamos votar agora para cargos executivos não para todos os cargos as eleições serão coincidentes em 2018 vereador prefeito deputado estadual deputado federal governador senador presidente da república em 2018 nós vamos votar tudo num dia só nós já deliberamos isso aqui então então fizemos deliberamos também que em 2018 com 5 anos de mandato 2023 terá eleição de novo o que é que falta nós deliberarmos porque já está deliberado mas para ficar explícito os mandatos dos senadores também serão de 5 anos ou nós vamos abrir uma exceção e vamos votar que o mandato dos senadores serão 10 anos esta é a pergunta presidente pela hora nós ainda teríamos um problema adicional com os mandatos incursos aqueles que finalizariam o senador é simples não não tem problema porque o senador que foi eleito em 2010 não peraí não não tem nenhum problema o que foi eleito deputado deputado Miro Teixeira não tem nenhum problema isso aí da seguinte maneira os senadores que foram eleitos em 2010 os seus mandatos são 2 expiram em 2018 os senadores que foram eleitos em 2014 o ano que vem por 8 anos fim de 2022 nós faríamos na reforma eleitoral que este senador teria um mandato de 9 anos para coincidir em 2023 isso é uma coisa simples de fazer então nós podemos quer dizer é não tem nenhum problema é que na caneta tudo é muito simples botar em execução depois dá uma certa complicação eu acho que devemos fazer aqui o embargo de declaração já votamos mas podemos voltar de novo eu tinha o entendimento do mandato de 5 anos para cargos executivos não e os outros e a coincidência não é presidente vamos sobrestar essa decisão sobre o senado pelo menos por uma semana para tentar encontrar uma ideia muito boa não vamos deliberar hoje sobre o mandato de senadores que é uma uma área e até por uma questão muito complexa sugiro também incluir aí deputados e vereadores para que a gente faça um tratamento do legislativo separado até porque isso pode ser já os 4 anos agora vamos votar sobre a data das eleições senhores deputados senhoras deputadas que concordarem que a data das eleições com coincidência como nós aprovamos sejam realizadas em um só dia permaneçam como estão permaneçam como estão para realizar num dia só então aprovado que as eleições serão realizadas numa única data agora vamos não, não tem problema não já marcou a presença só se pedirem verificação de coro então vamos agora passar para o tema seguinte que é o tema da fidelidade partidária eu quero tratar esse tema da fidelidade partidária junto com outros dois da janela da fidelidade e do do prazo de filiação para poder candidatar-se de 6 meses por que isso? porque o TSE decidiu que o mandato pertence aos partidos políticos e a saída de um parlamentar de um partido sem justa causa é a carreta a perda deste mandato eu vejo nas manifestações das ruas das pessoas que a gente conversa da imprensa que sempre há um aspecto muito forte da fidelidade partidária o deputado Miro Teixeira já expressou a opinião dele que é uma opinião bastante respeitável que a fidelidade deve ser espontânea se nós tivéssemos partidos bem organizados bem estruturados partidos ideológicos doutrinários programáticos não haveria necessidade de nós estarmos discutindo aqui fidelidade ou não o que é que horroriza a sociedade deputada Luísa Lundina é um governador presidente eleito sem maioria e logo em seguida os parlamentares de oposição passarem para o governo para passar os quatro anos de mandato daquele governo ou do prefeito ou do governador ou do presidente da república servindo aquele governo isso aí todo mundo fere a sensibilidade de todo mundo e isso traz um certo recurso da sociedade então a ideia que nós temos defendido é de que nós conservaríamos o princípio da fidelidade o parlamentar que for eleito por um partido estaria na obrigação de servir aquele partido por todo o seu mandato por isso eu estou propondo que ao invés de um ano de filiação partidária para poder candidatar-se seria só de seis meses para ele poder ficar mais vinculado mais tempo do seu mandato àquele partido e no último prazo de seis meses no mês anterior quer dizer no sétimo mês ele então poderia se quisesse sair do partido aqui tem uma questão de ordem prática é que o executivo o prefeito o governador o presidente quer um parlamentar do seu lado no início do mandato no final do mandato dele eu acho que isso pouco ocorreria no país porque nem o governante está mais interessado no apoio daquele deputado e nem aquele deputado está mais interessado no final do governo eu acho que as mudanças seriam mínimas então nós manteríamos o princípio da fidelidade partidária e nós abriamos uma janela porque eu entendo que nas relações humanas não existe uma fidelidade eterna o Marcelo o Marcelo trouxe aí uma cartaz importante o bom psiquiatra fez uma avaliação é o bom psiquiatra fez uma avaliação emocional mal comparando aqui a pessoa se casa com quem? um de todas as pessoas que a pessoa se relacionou no mundo é que ele se relacionou melhor tem filhos que é a coisa que a pessoa mais ama na vida e muitas vezes se separam imagina a pessoa entrar num partido os partidos mudam de ideia as pessoas mudam de ideia e a pessoa está vinculada eternamente àquele partido então o que eu acho que nós não não feriríamos o princípio da da fidelidade foi eleito por um partido ele está obrigado a servir aquele partido não pode mudar no final desde que ele já cumpriu a sua a sua obrigação com o partido ele estaria livre ele iria mudar de partido eu acredito que quase ninguém mudaria de partido mas não ficaria essa essa proibição para a eternidade então quero colocar em discussão vou te rodar radicalmente da sua posição radicalmente inclusive deputado Rodrigo Maia se você for entrar em votação eu vou pedir verificação eu vou derrubar qualquer reunião por que? porque o que eu esperava dessa comissão que a gente fosse na verdade implementar o que o TSE não implementou o TSE até agora só caçou um deputado por infidelidade partidária o que eu esperava que a gente fosse botar na lei é uma questão é automática a perda do mandato ele pode sair do partido a hora que ele quiser ninguém está proibido de sair de partido agora ele foi eleito com um compromisso com o eleitor que votou no partido A, B ou C então ou a gente vai fortalecer os partidos políticos de alguma forma ou o negócio de janela de seis meses é pior ainda seis meses aí é assim que é o balcão o balcão porque é assim porque o governo tem candidato e o governo vai querer trazer para sua base com a estrutura que tem com o ministério e com o cargo o maior número possível de deputados eu acho um absurdo de qualquer janela muito menos seis meses antes de eleição se fosse três anos antes de eleição você ainda poderia até pensar apesar de eu ser radicalmente contra agora seis meses antes aí vai virar vai virar uma experiência então eu são três deixa eu terminar deixa eu terminar depois eu vou terminar porque todo mundo aqui tem que falar um pouquinho eu sou radicalmente contra e quero reafirmar minha posição eu não voto nada que se não tiver coro claro eu posso ser derrotado mas com coro baixo eu não voto porque a fidelidade foi um instrumento foi encaminhado a justiça eleitoral brasileira pelo PFL na época da qual eu fazia parte continuo fazendo parte pelos democratas foi um encaminhamento nosso e nós entendemos que qualquer janela na verdade a gente decidir definitivamente pelo fim dos partidos políticos eu até sou a favor acho até que o plenário será a favor por exemplo da proposta do Michel do Distritão mas para que isso possa ocorrer a fidelidade aí sim precisa ser radical porque senão uma proposta de Distritão cada um elege com o voto que tem sem fidelidade partidária uma fidelidade de seis meses aí acabou o cara ganhou mas ele sabe que seis meses na eleição ele vai poder trocar ele vai dizer para o presidente do partido para o líder dele amigo você faz o que você quiser na liderança que eu voto como eu quiser porque daqui a três anos eu posso sair do partido então para ele tanto faz sim deputado mas só para esclarecer nós estamos votando três assuntos fidelidade partidária nós vamos votar que vossa excelência é a favor eu sou a favor também que o parlamentar que saia do partido perca o mandato sem não precisa que mais justa causa essa é a nossa ideia e isso nós estamos 100% de acordo portanto vossa excelência se está 100% divergente da minha opinião nessa não nessa opinião nós estamos 100% convergentes segundo vamos votar a janela da fidelidade que eu entendo que uma coisa não anula a outra nós podemos ser fiéis sem sermos fiéis eternamente né tem essa essa alternativa e para isso eu proponho que ao invés de um prazo de filiação que hoje é de um ano seja de seis meses eu acho que esse prazo de um ano traz dificuldades respeito a opinião divergente para várias candidaturas que poderiam ter ocorrido no Brasil eu acho que isso é um instrumento que mais de ditadura partidária que favorece mais as cúpulas partidárias do que as pessoas que possam candidatar são três assuntos que nós apenas como sugestão antes de iniciar a discussão por que nós não construímos um texto conjunto acho que o que o deputado Rodrigo propõe pode se coadronar com o que vossa excelência propõe no seguinte sentido aquele deputado que deixa a sua legenda antes desse prazo de seis meses perde automaticamente o mandato e fica acaba a justidade de mudança apenas com esse prazo de seis meses acho que pode se construir um texto conjunto bom então vou passar a palavra para o deputado para discutir a matéria olha só eu penso que esse assunto não pode ser discutido separadamente do sistema eleitoral eu acho que a fidelidade partidária no atual sistema eleitoral é uma balela porque de fato não há muita identidade há muito pouca identidade ideológica nos vários partidos há muito pouca identidade programática nos vários partidos grande maioria dos partidos hoje são legendas onde os políticos que almejam o mandato parlamentar se agrupam com um critério quase sempre de viabilidade eleitoral critério aritmético de viabilidade eleitoral e que o peso dos partidos decorre do somatório de votos individuais que é dado por estruturas eleitorais pré-existentes então eu acho que hoje o conceito de fidelidade ele é muito aleatório porque se nós formos analisar a real da política brasileira nós temos um contingente gigantesco de políticos que mudou de partido muitas e muitas vezes ao sabor de uma série de circunstâncias dentro das quais a viabilidade eleitoral sem dúvida foi a mais importante então hoje em dia falar de fidelidade no atual contexto onde os partidos não são propriamente fiéis a nenhum ideário específico com uma outra exceção eu acho uma completa incongruência uma completa incongruência num sistema eleitoral diferente do voto em lista por exemplo eu acho que aí a fidelidade partidária é totalmente plausível porque os votos foram dados ao partido ao ideário do partido aquela lista não foram dados individualmente a A, B ou C e num sistema como aquele que eu pretendo propor um sistema misto que tem de um lado um voto em lista que é determinado por eleições primárias e por outro lado um voto majoritário dentro do distrito mas também determinado na sua fase de seleção por eleições primárias passa a fazer mais sentido ainda assim me parece que o mecanismo colocado pelo deputado Marcelo Castro tem no caso da política brasileira até numa fase talvez de transição sentido porque é claro que os partidos eles não mudarão do dia para a noite será um processo cumulativo ao longo de duas três eleições possivelmente no futuro teremos partidos mais consistentes do ponto de vista programático e do ponto de vista ideológico em relação a essa questão da fidelidade do jeito que se coloca hoje vejam o meu caso eu acho que é um caso assim exemplar ser discutido eu sou fundador do Partido Verde escrevi um manifesto o programa do Partido Verde foi eu que redigi fui durante nove anos presidente do Partido Verde fui candidato à presidência da República do Partido Verde e numa reunião da executiva nacional há alguns dias atrás embora não tenha apostado em ata houve a decisão de que eu não terei legenda do Partido Verde pelo fato de ter depois do processo eleitoral de 2010 continuado com a senadora Marina Silva e crítico daquele que ocupa a presidência do partido por 14 anos e pretende ocupá-lo vitaliciamente então numa situação partidária desse negócio realmente o que é infidelidade se amanhã digamos que a rede não se legalize e eu tenho aqui na bucha de canhão para poder garantir a minha possibilidade de concorrer a alguma eleição optar por algum outro partido se tiver que ir para o PT ou para o PSD mais difícil o presidente ou o PDT ou não sei se eu tiver que para o PDT está saída também para o lugar se eu tiver interesse de continuar aqui dentro coisa que eu não tenho muito sinceramente mas então é uma maluquice no atual sistema da forma que a política brasileira do Ajanela se falar de política eleitoral claro fidelidade eleitoral existe partido que justifique fidelidade claro Serki deixa eu só contraditar o que você está falando eu acho o seguinte quando a gente entra no partido a gente sabe ou a gente deveria saber as regras internas dos partidos né é claro que quando você não tem fidelidade você não precisa fazer partido né você não precisa fazer partido a partir do momento que você tem um mandato você está fiel àquele mandato ao mandato não ao partido partido você pode mudar aquele mandato você será obrigado né a dentro das regras do partido filiar participar das convenções que é uma coisa hoje que a gente sabe que também não é tão simples as cúpulas comandam e fica tudo por isso mesmo eu entendo bem o que o Serki está dizendo mas pensar então na legislação dos partidos políticos eu sempre acho que apesar do sistema ser ruim se nós não criarmos regras mais claras na defesa dos partidos eu fui presidente do meu partido nós vamos só piorar esse sistema e essa decisão do TSE que começou com o PSD que vai gerar agora mais três partidos alguns claro né que estão sendo criados de forma mais orgânicas e outros não daqui a dois anos nós vamos ter mais dois três partidos porque é óbvio que a cada dois anos um grupo de deputados vai estar insatisfeito com as suas culpas e vai se unir outra legenda apenas para garantir a sua perpetuação nos seus mandatos então acho que a questão da fidelidade é um ponto fundamental deputado Nino Teixeira você está com a palavra eu entendo que existem os campos de pensamento e é isso que permite que países com democracia mais avançada e testados na guerra ou outros que testados na guerra enfrentaram ditaduras eles 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 têm essa possibilidade de troca de partido porque é meio inconcebível sair da social democracia para a democracia cristã embora seja permitido mas o eleitor não entenderia acontece às vezes nos Estados Unidos pode mudar de partido na Inglaterra pode mudar de partido a mudança já se mudou de partido ele com uma coisa curiosa que ele mudou mais de uma vez e o secretário dele disse a ele mas vai mudar de novo ele disse mudar uma vez é uma coisa dificílima duas vezes é coisa de craque depois mudou de distrito também mas a questão é que o Supremo Tribunal Federal cometeu um grave erro já que o Supremo tem decisões políticas e nesse caso foi uma decisão política um grave erro na questão da cláusula de desempenho quando considerou a inconstitucionalidade aquela era uma lei que aplicava em oito anos depois da primeira eleição era uma coisa altamente civilizada bom nós temos um país em que o dinheiro rola nos partidos políticos e o dinheiro estragou os partidos políticos de certa maneira é o tempo de televisão que é dinheiro público é o fundo partidário que é dinheiro público então o partido virou um grande negócio por isso tem 30 não é porque é uma divergência de ideia não é porque o partido virou um grande negócio você tem as excepcionalidades você tem o caso da Marina por exemplo como teve o caso do PSOL que não foi feito para catar dinheiro de fundo partidário foi uma grave divergência é uma grave divergência quem está certo quem está errado é uma questão para o PT discutir com o PSOL mas foi uma grave divergência em torno da reforma da previdência quando o ministro Bezoine era o titular da pasta mas foi uma discussão a rigor que se travou no campo temático não é uma uma questão de oportunismo assim como se criou o PSTU lá atrás também na mesma raiz do PT mas criou-se o PSTU numa visão ideológica mais à esquerda isso acontece pode acontecer há países que tem muitos partidos eu tenho a impressão que nos Estados Unidos existem muitos partidos agora disputando eleição são poucos então fundar partido não deve ter dificuldade participar do processo eleitoral ainda mais se tiver dinheiro público aí precisa sim ter restrições a fidelidade partidária ela nunca existiu no Brasil até que as leis se é que assim podem ser chamadas do golpe de 64 começaram a se impor em um processo eleitoral que era praticamente simulado era consentido então aí surge o domicílio eleitoral exigível o domicílio Getúlio Vargas elegeu por cinco a seis estados e o Sérgio Kubitschak e o Kubitschak por tantos outros surge o domicílio eleitoral e a fidelidade partidária para exigir uma anterioridade e impedir candidaturas anterioridade de filiação e impedir candidaturas como a do Marechal Lott hein não isso veio depois o Brizola o Brizola transferiu o domicílio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro mas ele se elegeu enfim acho que nós estamos com duas discussões diferentes porque o golpe foi em 64 e a lei a que eu estou me referindo surge sabe mesmo Teixeira uma excelência completa nossa aula e fale não não é para concluir não pelo contrário é para falar sobre a filiação partidária é isso veja só eu acredito que tamanho foi o remorso num certo momento da criação dessa anterioridade da filiação que curiosamente os militares de então fizeram um prazo diferente para eles mas para não fazer só para eles fizeram também para os juízes fizeram também para os juízes pois é fizeram para eles mas para não ficar aquele negócio que fizemos só para nós fizeram também para os juízes e para os motores não é? então seis meses para qualquer cidadão era um ano de filiação no caso de troca de partido dois mais seis meses ou a véspera da convenção quando fosse candidato o general candidato da presidência da república ele não tinha sequer a necessidade de filiação ele se filiava no registro da candidatura mas será que nós não podemos lembrar os tempos democráticos não é? e fazer a mesma coisa que permitiu construir a resistência o que quando se fala de fidelidade se esquece de uma coisa Tancredo Neves se elegeu no TSE porque o Maluf queria a fidelidade do voto o voto era aberto ele queria que fossem anulados os votos do PDS que fossem dados ao Tancredo Neves e o TSE decidiu que no caso do colégio eleitoral não havia fidelidade mas será que a memória desapareceu? isso aí é aí para estigmatizar aqueles que lutam por ideais isso passou a ser chamado de infidelidade porque isso opõe essa fidelidade absurda essa fidelidade ditatorial e aí o estigma não está lançado sobre essa essa lei eu tenho horror de chamar de lei ditatorial esse ato ditatorial o estigma é lançado sobre aqueles que se opõem a isso agora sobre filiação partidária podemos pensar na igualdade de todos perante a lei e fazer o que é aplicável para não se criar regra nova o que é aplicável a juízes militares para todos filiação partidária como? ah não é é eu acho que todos são iguais perante a lei mesmo e para não se carregar um prejuízo para aqueles que hoje têm essa proteção da lei vamos dar a proteção da lei a todos os cidadãos agora se quiserem podemos evoluir como eu defendo por a candidatura independente defendo muito a candidatura independente a candidatura avulso é avulso independente como quiser chamar o Bloomberg é o independente é o presidente de Nova York tem dois senadores também americanos são independentes aqui podemos chamar é que o avulso o independente também nós somos latinos então as palavras tem um significado dramático porque o independente é muito positivo e o avulso pode parecer um cigarro avulso daquele baseado comprado na praça 15 do Rio de Janeiro é muito complicado esse negócio é preciso dar a denominação razoavelmente correta e equilibrada agora se o candidato avulso que não precisa ter filiação ele não tem fidelidade a outra coisa que não o povo porque o mandato pertence ao povo essa é a questão a fidelidade é os princípios defendidos durante a campanha isso sim o cinismo democrático brasileiro descrito pelo Vepó no porquê democracia aquela coisa da lei que pega e da lei que não pega chega a isso o candidato se elege e aí ele continua falando do mesmo jeito já no governo aí alguém o adversário diz assim ainda não desceu do palanque nós devíamos dizer ainda não desceu do palanque graças a Deus porque está falando do mesmo jeito que falava quando era candidato está honrando as promessas de campanha eu vi quando o Lula lançou o Fome Zero em cima da frase até do Betinho que tem fome tem pressa essa coisa toda alguém disse assim mas ele ainda não desceu do palanque claro graças a Deus não desceu do palanque isso era uma promessa de campanha que estava se realizando ali bom mas eu não acredito que nós tenhamos no plenário esse ambiente que temos aqui de respeitar as divergências claro e de discutir com serenidade as coisas eu penso que não tem que haver essas amarras não tem que haver agora no código de processo civil no projeto do código tem o divórcio tem tudo mas nós facilitamos a figura da separação deixa as pessoas serem felizes deixa as pessoas cuidarem não tem que ter as amarras da lei para tudo a fidelidade está numa relação não está numa imposição não é? de qualquer lei então eu acho que eu reduzo acabaria com esse negócio de um ano acabando com a história de um ano eu acabaria essa discussão de janela me horroriza um pouco e voltamos as palavras a palavra janela janela normalmente quando alguém entra no serviço público sem ter prestado um concurso e passou para um quadro como se passava para um quadro permanente não, entrou pela janela a janela tem tem um negócio meio esquisito hoje em dia é o que ir mas entrou pela janela ou então quando alguém era surpreendido num cômodo que não deveria estar saiu pela janela não é? ou foi jogado para fora pela janela uma coisa qualquer eu acho que já há um precedente como discutimos aqui para a criação do PSDB houve esse precedente na própria Constituinte e ninguém chamou de janela aquele período criado nas transitórias nossa secretária até me socorreu com uma Constituição outro dia numa outra reunião se eu não me engano é o artigo 6º das transitórias o 5º que cria um espaço de tempo para a criação de partidos políticos e ficava todo mundo livre para para se movimentar e ninguém chamou isso de janela não pega o noticiário da época era tratado com devido respeito era tratado com devido respeito então diante dessa proliferação de partidos por um lado por essa esse volume de dinheiro público que significa o mandato veja a vossa excelência que coisa terrível e eu vou terminar não há nessas discussões de quem vai sair para onde nenhuma preocupação de direção partidária de reter o quadro político sob a legenda a preocupação é que não leve o dinheiro do fundo partidário e o tempo de televisão é a isso que está convertido a política então eu tenho a impressão que garantir ao povo que é o verdadeiro titular do mandato e isto sim é que tem que ser repetido a fidelidade é ao povo é ao povo não é um dirigente que arruma as próprias regras para se eleger internamente o mandato pertence ao povo quem é que diz isso aquele livrinho que está fazendo há 25 anos esse ano a constituição do Brasil o poder emana do povo mas o TSE que é quem não julga pertence ao partido mas eu lhe digo eu lhe digo o seguinte falta ao conjunto dos partidos até pelo interesse próprio dos partidos a pressão sobre o TSE foi enorme falta os parlamentares não é nem aos partidos falta esse sentimento de lutar de marchar não é em causa própria não é em defesa do interesse do povo porém há um ambiente de desconfiança do próprio povo com os seus representantes e eu vou dizer com razão com razão porque se submetem com tanta facilidade ao chicote a chibata dessas direções que fazem esse tipo de aliaça que fizeram o Cirquiz não vai ter legenda para disputar na lei da ditadura a candidatura era nata o deputado era candidato nato vejam vossas excelências nós acabamos com isso na democracia se vossa excelência me permite só para corroborar eu permito até porque vossa excelência está presidindo toma a palavra na massa o deputado o deputado Cirquiz falou eu conheço partidos que não fazem comissões provisórias não fazem diretórios posso lhe apresentar um conheço só faz comissão provisória e se o que está escrito lá não lê na cartilha da direção estadual na véspera da convenção ele destitui a comissão provisória no meio a outra e os delegados não são fixos também não os delegados não são fixos também não os delegados da convenção as vésperas de cada convenção uma provisória eu concedo a parte ao deputado Berzoí depois da eu vou então me reescrevo se necessário falar depois do Berzoí depois da aula que o deputado Miro Teixeira não uma aula de história conhecimento político para todos nós e deputado eu vou passar a palavra ao deputado Leonardo Gadeira em seguida ao deputado Berzoí eu vou começar pelo fim porque um dos temas que foi suscitado pelo deputado Miro Teixeira já há algum tempo me causa espécie qual é a razão nos dias atuais para que perdure esse e eu vou usar um termo que é muito caro a quem dele se apropria esse privilégio para magistrados promotores e para militares para que eles tenham direito a um prazo diferenciado dos demais cidadãos brasileiros no que tange a filiação eu acho que a gente também deve discutir esse tema deve colocá-lo na tabla porque efetivamente não há nenhuma razão de natureza conceitual filosófica para que haja essa diferenciação nos dias atuais no que diz respeito a essa possível dicotomia eu vou pensando em voz alta uma vez mais dizer que é possível construir um texto que atenda o que preconiza o deputado rodrigo maia necessidade da gente recrudescer a fidelidade e ainda assim criar uma possibilidade de que nos exertores do mandato próximo do próximo pleito o candidato possa sair do partido nós acabamos de aprovar o mandato de 60 meses 5 anos o que a excelência está propondo é que ao 53º mês com 53 meses o candidato possa buscar uma nova legenda porque o que está se relacionando aí é um hipotético novo mandato ele cumpriu 90% do mandato na legenda sobre cujo manto ele foi eleito ele está agora fazendo uma nova relação para o mandato subsequente então é o hipotético novo mandato que rege essa nova relação então acho que isso é possível construir a gente recrudesce a fidelidade se esse é o interesse de uma parte não claro só é porque o deputado Miro chegou após a participação do deputado Rodrigo o que eu estou tentando construir tentando construir aqui um texto de consenso porque alguns partidos acho que o deputado mesmo também expressa esse sentimento defendem que havendo a mudança de partido o deputado perca automaticamente o seu mandato estou dizendo que isso pode ser construído e ao mesmo tempo ser constituído essa também concordo com o deputado Miro buscar outro termo que não janela eu sei que a nomenclatura às vezes assusta que seja construído esse espaço que seja construído esse espaço para que num hipotético novo mandato ele possa representar outra agremiação porque essa questão da janela também é a confirmação deputado eu retiro minha parte essa questão é que essa questão dói muito fundo dói muito fundo que é a questão que representa o mandato como dinheiro e a questão da janela confirmará isso isso é perigoso então o partido fica com o dinheiro durante quatro anos tá o que representa cada mandato e depois tá bom então você pode ir embora eu acho que a discussão ficará não ficará bem qualificada digamos assim acho que a questão da fidelidade eu esqueci de falar isso pode ficar restrita ao estatuto partidário quem quiser se filia um partido que exige que tenha quatro anos de filiação para ser candidato etc etc desculpe eu queria passar pela avançadora terminou deputado concluiu eu concluí muito embora eu proponho esse texto que poderia ser construído mas se você não esquece a votação pura e simples objetiva o partido é favorável à fidelidade e é favorável à criação desse espaço para uma nova filiação passar a palavra ao deputado Luiz Erundino por favor que ela está pacientemente ali esperando olha presidente acho que a gente tem que sempre perguntar a reforma política para que a meu ver não é para acertar regrinhas aqui norminhas acolá e a resposta que eu me dou sobre o que que eu espero da reforma política é que é no sentido de fortalecer a democracia está certo e a meu ver para você fortalecer a democracia você tem que ter partidos identificados ideologicamente programaticamente projeto político que é isso que justifica uma fidelidade fidelidade a que? a um projeto político a compromissos políticos a uma visão de mundo né um programa para se pensar a nação que nação nós queremos né então eu não vejo ou se tem fidelidade para valer ou não se tem fidelidade não há meio meia fidelidade ou tem ou não tem essa história de janela é uma meia sola para uma concepção de fidelidade no sentido de fortalecer partido e de exigir que esse partido signifique alguma coisa para além de uma sigla e para além de uma legenda para oferecer oportunidade para alguém ser candidato mas ao mesmo tempo eu concordo com o Sirkis que a reforma política é processo e é processo inclusive cultural não dá para se imaginar que ela se aprovar um projeto de lei vira lei a partir de acordos e de entendimentos isso vai a partir do dia seguinte da implementação dessa lei da execução dessa lei as coisas todas estão mudadas não estão muito menos a prática muito menos atitudes muito menos posições e eu acho que uma outra exigência que a gente tem que fazer a partir é que haja partido durante todos os anos não só no ano eleitoral ou véspera do ano eleitoral tem que ter vida partidária e a proposta de lista seja lista mista ou lista exclusiva supõe que o indivíduo tenha tido vida partidária tenha tenha discussão interna no partido tenha democracia interna nos partidos essa coisa do partido dizer fulano vai ser candidato vai ter ou não vai ter a legenda isso é um absurdo isso é um absurdo alguém que construiu um partido fundou esse partido deu a concepção do que ele imaginava para esse partido que é o caso seguinte do PV é um absurdo é um absurdo é inaceitável é antidemocrático é autoritário é imperial eu acho que a gente tem que se insurgir porque é uma questão que não recomenda respeito e apelo da sociedade em relação a partido por que que eu defendo também que partido tem que ser fortalecido fidelidade partidária é importante para fortalecimento do partido é que eu também aceito a concepção até filosófica da Hannah Arendt que a política são ações de sujeitos coletivos por isso eu tenho dificuldade de imaginar eu representando o povo definindo tudo e dizendo todas as coisas a partir da minha visão individual porque a política é como já se disse é uma ação de sujeitos coletivos como não claro que não é o único mas é um um deles dentro dessa norma dessa ordem jurídica institucional em que a gente disputa o poder conquista o poder para que? o poder para servir ao povo e quem tem compromisso de servir ao povo deve ser um coletivo de sujeitos que aderem a uma ideia que ela essas pessoas também construíram essas ideias outra coisa que eu não suporto a ideia é ter fidelidade mas não tem fidelidade não tem fidelidade que acertos entre direções partidárias no momento fulano saiu não vamos acionar a justiça para manter o partido manter o mandato porque eu me acerto com ele para ele também tolerar a saída de um outro isso é um absurdo são acertos são sabe são entendimentos entre indivíduos interesses e não fica transparente recentemente saiu um companheiro do meu partido não vai sair porque é fulano de tal além de ser fulano de tal o outro partido se acertou não eu não cobro esse mandato do meu partido também você por sua conta não cobro do outro gente isso é enganação é enganação então nesse sentido companheiros eu acho que uma reforma política tem que criar regras normas procedimentos exigências que contribuam para mudar culturalmente a prática política organizações partidárias atitude partidária e eu não vejo que isso vai se dar mesmo que a gente chegue aos melhores acordos das melhores propostas de um projeto porque não vai não vai ter impacto no real da política então nós temos que malhar muito né nesse debate e tem uma perspectiva de reforma política histórica processual com concepções que vão se acertar vão se conseguir por exemplo a gente tem que acabar com essa história tá certo de direções provisórias não são provisórias amigos são de anos é verdade tem partido tem partido que tem direção tem partido que não faz nenhuma todas são provisórias é não tem direção permanente e quando vai fazer uma convenção aí vem a filiação em massa também tem que controlar fulano pra ter uma decisão ter uma participação de decisão partidária não pode estar feriado à véspera da convenção tem que ter também um período de olha eu estou feriado ao partido eu decidi eu optei por esse partido vou decidir as questões estratégicas desse partido como como feriado né ou como delegado tendo uma vivência partidária não aí quem tem dinheiro traz delegado sanduíche camiseta e banda de música e aí faz uma estrondosa aliança e se preservam se preservam no poder os mesmos décadas a fio e a isso as pessoas se cansam disso se cansam inclusive da política que a política é exigente pra vida da gente é dedicação total absoluta e a gente tem que ter alegria ter felicidade ter sentido da política e não e lamentavelmente a prática política de hoje e isso com o concurso dos partidos nos temos que eles são hoje não ajudam em nada viu Biro a gente se manter motivado mobilizado e contente e está fazendo isso porque você está dando sua vida se é só pra fazer de conta não, eu não estou fazendo de conta a minha vida minha vida é curta e está terminando então percebe essas coisas todas eu acho a nossa responsabilidade nesse debate é muito grande e o que tem de sabe eu nunca vi tanta proposta de reforma política senão está apoiando aprovando honras a câmara e vários grupos nós vamos chegar com isso então é isso presidente desculpa é um certo desabafo é um certo desabafo eu gostaria de ouvir aqui uma outra observação um pouco numa direção contrária como análise do que você falou vamos tratar assim facilita a vida esse cenário que eu concordo plenamente é desolador isso se deu com as obrigatoriedades das leis as leis obrigando com a obrigatoriedade das leis não se vai construir nada os grandes movimentos da humanidade foram conduzidos por personalidades fantásticas não foi por partidos fazer nenhuma é claro que essas personalidades representavam um sentimento coletivo lógico sozinho não é uma individualidade nós disso que estamos falando agora já que nesse ambiente de obrigatoriedade e de restrições gerou-se o caos por que que não constaímos aí o padrão no sentido contrário que é o seguinte só a liberdade pode resolver está visto que só a liberdade pode resolver ninguém gosta de ser açoitado para ter as suas práticas não a liberdade tem que ser plena agora se você fizer a opção por um partido que diga que você tem que ficar oito anos lá senão vai ter uma multa de não sei quanto uma pena de maturar A, B ou C por um período é outra discussão agora o que eu sustento é que não há solução para tudo que envolve o pensamento humano sabe tanto a política a literatura as artes não existe qualquer solução fora da liberdade a destra de Deus não é uma coisa instigante o que a erosina coloca não poder ficar também no ambiente da desqualificação das coisas mas eu não acho que a liberdade desqualifique então não deu certo para mim para mim na minha visão não deu certo essa amarra tem que ser desse jeito ou daquele jeito o ambiente de liberdade é o que pode estar se vendo isso em todos os setores até das relações humanas os preconceitos que tem que ser os preconceitos que tem que ser vencidos aí toda hora qual é a exigência a exigência é de liberdade só a liberdade vai trazer soluções gostaria só que você refletisse sobre isso que normalmente nós temos posições comuns na comissão de ciência e tecnologia em alguns debates que travamos na ordem dos advogados e tudo mais eu gostaria acho que refletir para outros debates passar a palavra ao deputado Alfredo Cirquiz e aproveitando que ele está ao telefone eu gostaria de expressar aqui meu ponto de vista também deputado Miro Teixeira que é o seguinte eu vivi ainda no tempo que o Brasil tinha partidos constituídos que tinham programas que tinham bandeiras que tinham hinos que era o velho PSD o DN PTB então na minha cidade não existia fidelidade não existia fidelidade partidária meu pai era do PSD e nós tínhamos quase que um ódio ao DN então as cidades se dividiam ao ponto até dos clubes não frequentar o bar não namorar era uma confusão porque era muito mais do que um frafu então naquela situação de radicalismo que existia naquela época seria impensável coisa inadmissível era livre a pessoa saia de um partido para outro então o que é que ocorre hoje é a fragilização partidária que nós temos a minha o meu ponto de vista é 100% igual ao ponto de vista do deputado Miro Teixeira porque então eu estou propondo fidelidade partidária é porque eu acho que hoje Miro está mais ou menos sedimentado na opinião pública na imprensa na mídia a exigência quando se fala em reforma política não tem uma vez que não se fala em fidelidade partidária então acho que nós não devemos confrontar isso não é pragmático nós confrontamos isso nesse momento vamos a gente ter primeiro partidos mais programáticos mais ideológicos mais doutrinários e aí a gente pode tratar vai até ser desnecessário ter ou não ter fidelidade porque normalmente as pessoas não saem do partido quando os partidos são programados então pensando pragmaticamente é que eu propus essas três conjunções fidelidade partidária parlamentar elegeu-se por um partido está obrigado a cumprir as determinações daquele partido por todo o seu mandato como já fez o cálculo Leonardo Gadeira pelos 53 meses próximos após a eleição aí durante todo esse período ele tem um mês para dizer não eu estou vivendo uma situação que o circo está vivendo o prefeito lá do Piauí que tem um partido que não tem diretório só comissão provisória ele tem uma válvula de escape para não suportar não ficar sujeito a arbitrariedade dos partidos que nós sabemos que existem então eu estou criando quer dizer estou criando propus esta janela da fidelidade que o nome parece que não pega bem me criticaram porque deveria ser da infidelidade não rapaz da fidelidade você é fiel mas todo o tempo é fiel no final da sua relação do seu contrato que você tem com o partido que você se elegeu que você exerceu todo o seu mandato findou o contrato você está livre por um mês para fazer a opção quem é que vai sair do partido quase ninguém vai sair mesmo porque as grandes negociadas que é o que horroriza a sociedade se dão no início dos mandatos e não nos finais no final do mandato o que é que horroriza a sociedade o que aconteceu aqui no Brasil recentemente Fernando Henrique Cardoso era presidente da república vamos falar um português claro tinha a maioria dos deputados lançou o Serra o Serra perdeu o Lula se elegeu não tinha maioria foi o que aconteceu um ano depois 125 deputados tinham passado da oposição para o governo nenhum do governo para a oposição que ciência é essa todo mundo está vendo que isso foi uma cooptação depois veio o escândalo do Mensalão e tudo mais isso a sociedade não aceita mas se o parlamentar foi eleito por um partido e ele serve aquele partido durante todo o seu mandato chegou no final do mandato nem o governante quer mais o deputado nem o deputado quer mais o governante ele já está no partido dele vai fazer o que lá mas o deputado Rodrigo Maia fez uma posição diferente e eu também eu acho deputado a proposta que eu fiz nós igualaríamos todos os brasileiros seis meses de filiação para a pessoa se candidatar seja ele juiz promotor militar ou um cidadão qualquer com a palavra o deputado Alfredo Cisquiz eu volto a fazer a observação que eu fiz originalmente e acho que é uma certa sabedoria provavelmente a gente não vai conseguir deliberar sobre isso agora eu concordo com a proposta que vossa excelência formulou apenas eu acho que fidelidade partidária cláusula de barreira e fim de coligação proporcional para mim são temas que estão intrinsecamente ligados ao sistema eleitoral eu tenho muita dificuldade de discutir esses assuntos fora do sistema eleitoral que evidentemente se coloca de uma forma completamente diferente a discussão de fidelidade eleitoral vis-à-vis ao mandato da forma com que ele é hoje em relação ao mandato por exemplo de um deputado que tenha sido eleito por uma lista partidária se coloca de uma forma diferente então eu acho que nós deveríamos deixar talvez a deliberação sobre esses três temas para depois da definição de uma definição majoritária em termos de sistema eleitoral sem dúvida e se os colegas estiverem de acordo eu acho que nós temos um coro baixíssimo não ficaria bom então fala de um assunto para discutir que é que é a ficou deliberada na semana passada que seria as coligações se nós poríamos fim às coligações partidárias ou não não sei se ainda haveria interesse em discutir isso hoje ou deixaria um papo eu acho que isso no plenário é muito complicado porque com esse número de partidos a formação absoluta de chapas é quase impraticável então muitos partidos trabalham com a hipótese exclusivamente de coligação para eleger os seus quadros eu acho que a coligação é algo tão sensível na discussão eu fui ao Tribunal Superior Eleitoral defender a verticalização outra palavra que foi aplicada inadequadamente para tentar desqualificar uma iniciativa que era a coerência das coligações de cima a baixo fizeram uma emenda constitucional para garantir a plena liberdade a rigor para garantir as coligações fizeram uma emenda constitucional então achar que aqueles que reuniram o quórum de três quintos agora vão ser derrotados com o quórum não teria que ser três quintos novamente até porque só por emenda constitucional poderia acabar com as coligações eu não vejo possibilidade as coligações estão constitucionalizadas eu não vejo possibilidade de se passar no plenário realmente não vejo possibilidade voto contra as coligações tem história de luta contra as coligações mas não vejo possibilidade de passar no plenário agora isso pode ser uma decorrência de um sistema eleitoral adotado aí tem sistema que é incompatível com a coligação o que pode levar ao seguinte aí não aprova um novo sistema porque acaba com a coligação é o cachorro bom então eu acho que se vossas excelências estiverem de acordo nós poderíamos encerrar hoje lembrando que na próxima semana nós teremos um debate aqui onde serão apresentadas as propostas dos seus partidos então foram convidados pelo Vacareza na semana passada já para essa data o deputado Alfredo Sirquiz que vai falar sobre o seu sistema misto sistema eleitoral misto de lista fechada e sistema majoritário em médios distritos vai falar o deputado Henrique Fontana certamente defendendo o seu projeto que na comissão em especial não teve êxito o deputado Ricardo Berzoini aqui eu até fiz uma observação mas não consegui êxito que eu acho que um poderia falar pelo fica até um pouco esquisito um falar pelo partido o outro também mas tudo bem eu fui relacionado aqui pelo deputado Vacareza para defender o distritão que é a proposta do PMDB aprovada por ampla maioria defendida publicamente pelo vice-presidente da república presidente do partido licenciado Michel Temer e eu vou passar essa atribuição já combinei com o nosso colega Esperidão a mim que com certeza fará com muito maior convicção do que eu faria e o deputado Ronaldo Caiado que foi relator na matéria aqui da proposta de lista fechada e o deputado Júlio Delgado que vai defender o sistema atual então para a próxima quinta-feira será essa essa esse debate então nada mais havendo a tratar deve ser lista fechada que foi o que ele nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião antes convocando uma nova reunião para o dia 19 de setembro às 20h30 no plenário às 9h30 perdão em plenário a ser definido a ser definido